Galera, eu estou muito animado porque hoje eu estou nada mais nada menos do que em São Luís capital do Maranhão aí o nono estado do nosso Nordeste e hoje eu vou visitar aqui o Museu Ferroviário, esse aqui que está na nossa frente bem próximo a onde eu estou hospedado, bem aqui atrás, a gente está bem próximo ao Centro Histórico de São Luís capital do Maranhão e essa estação aqui, ela se chama Estação João Pessoa ela fica aqui localizada na Avenida Beira Mar, aqui é o Centro de São Luís, certo? e a gente vai ver lá dentro como é, vou mostrar para vocês bem rapidinho então, se você é novo no canal, se inscreve aqui, deixa seu comentário também não esquece aí de ativar o sininho para quando eu postar vídeos novos essa estação aqui, ela funcionou pelo que eu precisei até, de 1921 até 89, certo? até mais ou menos 1989 ou melhor 1976, e ela fazia a linha São Luís Teresina, lá no Piauí, certo? ainda funciona, ainda tem trem que sai daqui em São Luís para Teresina porém, esse trem é só de carga e ele não sai mais daqui ele sai de outro local é lá do porto, acho que é do porto de Itaqui beleza? vamos lá dentro dar uma olhada como funciona esse museu boa tarde aqui funciona o museu? pode entrar? obrigado bem pessoal, esse museu aqui, ele é gratuito você pode vir visitar ele ele foi fundado, foi inaugurado em 2020 em novembro de 2020 e ele conta basicamente a história da estrada de ferro que ligava São Luís até Teresina, lá no Piauí e dessa estação aqui, saia trem de passageiro além de carga, saia de passageiro que ligava São Luís, aqui no Maranhão até Teresina, lá no Piauí hoje ainda existe a estrada de ferro certo? só que só é usada para carga e sai lá do porto de Itaqui, não sai mais daqui aqui vocês conseguem ver saindo aqui de São Luís e ela desce até lá em Teresina capital do Piauí você pode dar um um pause para poder ler e aqui você vê uma foto bonita da noite e é isso é um museu pequeno mas bem interessante para quem gosta de ferrovia quem gosta da história do Brasil de antigamente sobre as os trilhos não pode deixar de vir conhecer aqui certo? e tem a rota transnordestina que ela liga ainda hoje ela sai daqui de São Luís vai até Teresina e de Teresina ela sobe lá para o porto de Pecém no Ceará tudo isso infelizmente só carga hoje não tem mais trem de passageiro tranquilo? pessoal se você gostou desse vídeo deixa o teu joinha se inscreve e é basicamente isso não tem muito o que mostrar venham conhecer tranquilo? um abraço e até a próxima e até a próxima